Humm, esse vídeo é sério, seríssimo. Senta na cadeira, toma um copo d'água. Você acredita em extraterrestres? Você já viu ovos? Você acredita nas teorias de Chico Xavier? Se liga, curte o vídeo, se inscreve que eu te conto. Fala galera! Muita gente sempre quis saber se homens verdinhos baixinhos existiam, os ETs. Muita gente também acredita e quer ter certeza sobre as teorias de Chico Xavier, de nós termos contatos com extraterrestres. O Pentágono postou, divulgou vídeos essa semana que você vai ver agora, filmados por caça, perseguindo objetos estranhos. Certo, aviando os L-S. Não é l-S, é? Mas se você é outro? É um rotatório. O que é isso? E agora, você acredita ou não? Bom, muita gente já tinha visto esses vídeos, porém só essa semana o Pentágono confirmou que foi feito por caças que usam câmeras infravermelhos e que eles não sabem explicar que objetos são esses nesses três vídeos. Muita gente relacionou logo ao brasileiro Chico Xavier que disse que a partir de meados desse século 2050, exatamente 2057, o homem teria contato com extraterrestres. Sim ou não? Você acredita nessa teoria? Você acredita que até existe? Que nós não estamos sozinhos nesse universão todo? Ou não? Você acredita que nós somos absolutos aqui? Nós mandamos em tudo? A gente quer saber para ter ideia, quem é o nosso inscrito no bloco social? Você acredita em extraterrestres? Sim ou não? Acredita nesses vídeos do Chico Xavier? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!